E aí, seus baloeiros, tudo bem? Quem nunca teve dificuldades para começar um jogo? Quem nunca começou um jogo perdendo de 3x0? Fiscou, já estava com uma desvantagem ampla no placar? Eu quero falar com você. Hoje eu vou trazer várias dicas de como iniciar melhor uma partida. E nada mais justo do que eu trazer o meu parceiro de canal, Felipe, aqui para fazer a figuração do tenista amador. E aí, Fê? Bom dia. Tudo bem com você? Sinta-se em casa. Minha casa é sua casa. Muito obrigado pela recepção. Está de portas abertas. Mas não vou tratar o seu muito bem, não, porque senão você vai querer voltar sempre. Estrou ali! Felipe, tem algumas dúvidas em relação a esse tema. Será que você poderia me ajudar? Lógico, Gaffanhoto. Fale o que você tem de dúvida. Primeiramente, uma coisa que eu sofri muito quando eu jogava torneio, que era o que fazer, como começar um jogo com um tenis que eu não conheço. Eu não sei como ele joga, não sei como é a velocidade da bola dele, se ele corre muito, se ele é aquele cara que vai para o risco toda hora. O que eu faço para começar um jogo desse? Isso daí é uma coisa muito comum de acontecer, Fê. Quando nós não conhecemos o adversário, aonde ele vai entregar os pontos para a gente, da onde ele vai nos machucar, a gente tem que usar as nossas armas. Então, geralmente, é bem legal a gente começar com alto índice de primeiro serviço. Tem dia que o primeiro saque não vai estar muito legal, o primeiro saque. Então, coloca o segundo ou o primeiro para esconder o segundo, para ir pegando mais confiança. E você jogar com as suas armas. Você, eu te conheço, eu sei que você gosta de estar jogando com a direita. Então, procurar combinar o saque, no estilo do ioiô que a gente fala, combinar o saque já associado com a primeira bola. Isso é muito importante. A gente tem que querer jogar com as nossas armas. Tem que querer fazer o que fazemos de melhor, entendeu? Para você criar confiança durante o jogo, para você ter um início de jogo melhor. Então, como que não conhece os adversários, joga com as suas armas. Faça o que você tem confiança. E aí, com o tempo, com o passar dos games, você vai analisando se está dando certo, aonde que ele está te machucando mais, aonde que ele está falhando. Então, tudo isso daí você vai identificando no decorrer do jogo. É, você trocou uma parte fundamental, que é a parte da confiança, né? Já, você não sabe quando você vai estar jogando no dia. Aí, sai perdendo, 3-0, 4-0, já fica sem confiança. O jogo, para escapar, depois é assim, né? Rapidinho. Exatamente isso daí. Aliás, a gente recebe muitas perguntas aqui no canal, de muitos seguidores que perguntam, nossa, mas eu pisquei e já está 3-0, entendeu? Então, esse início de jogo é bastante importante. É o que você disse. Você não sabe como que você vai estar no dia. Tem dia que a gente está muito bem, está muito confiante, conseguimos jogar para frente, só que tem dias que a gente não consegue jogar para frente. A gente vai ter que entrar de uma maneira um pouquinho mais segura na partida, entendeu? Se você já conhece o adversário, sabe que ele tem um golpe um pouquinho mais fraco, comece explorando bastante esse golpe um pouquinho mais fraco, passa a bola com uma altura legal da rede, com uma altura relativamente mais alta para a gente, está evitando o erro no primeiro obstáculo nosso, que acaba sendo a rede, entendeu? Bate para dentro das maiores seguranças. Vou deixar aqui no card o vídeo, onde a gente fala bastante sobre margem de segurança, como que é possível a gente trabalhar os pontos dentro dessa margem. É possível machucar o adversário, não correndo tanto risco, ou com profundidade, ou imaginando uma margem um pouquinho mais para a lateral. Então, esse início de jogo é muito importante a gente jogar com bastante segurança, entendeu? E antes de fazer a próxima pergunta, eu já vou apelar para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. Pô, não custa nada, além de 10 segundos da sua vida, aí vai ajudar demais o canal, na longa jornada que teremos pela frente. E a longa, hein? Longa. E também não deixem de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba canalbaloeiros. Estamos diariamente postando conteúdos para vocês agregarem ao seu jogo e levar seu nível de tênis. Bom, Léo, uma situação que acontece direto, acho que com todo tenista amador, que por mais que jogue um nível legal de tênis, não consegue, às vezes, manter regularidade sempre, né? Não é todo dia que você vai estar jogando bem. Quando você está jogando com aquele parceiro de clube, aquele seu rival que você já conhece faz tempo e sabe que você joga melhor. E aí você sai perdendo 2-0, 3-0. E aí você começa a se desesperar, pô, jogo muito melhor que esse cara e estou perdendo. O que fazer? Que tática adotar? Bom, Fê, isso daí é muito comum a gente ver no nível amador. A demora para mudar a tática, a demora para perceber o que está acontecendo no jogo, entendeu? Inclusive, a gente já fez alguns IGTVs aqui falando como jogar com alguns tipos de jogadores, mas isso daí é muito recorrente no nível amador como que eu já disse, entendeu? Então, uma dica que eu deixo para você é prestar atenção bastante nesse início de jogo. É ver como que eu estou jogando, aonde que eu estou batendo as bolas e o que está acontecendo. O que eu estou fazendo para dificultar o adversário e o que o adversário está fazendo para me dificultar. E a gente vai ter justamente essa parte de abertura, justamente esses 2, 3, até 4 primeiros games no máximo para a gente fazer essa rápida análise. Eu até gosto de citar um jogo entre o Djokovic e o Federer na Austrália Open de 2018, se eu não me engano. Semifinal. Exatamente. No qual o Djokovic entrou em jogo só para fazer o Federer jogar, porque o Federer estava um pouquinho desgastado das rodadas anteriores. Ele tinha vindo de dois quintos setes. Dois quintos setes, exatamente. E aí o Djokovic ficou passivo, o Federer foi para cima dele. E aí logo 3x0 já começou a mudar. Opa, começou a subir um pouquinho mais a trajetória, começou a tentar ser um pouquinho mais agressivo. Então esse começo de jogo, lógico, todo mundo tem que entrar com uma tática pré-definida, todo mundo tem que entrar sabendo o que vai fazer. Porém, se não estiver dando certo, a pessoa já abriu 3x0, opa, é hora de mudar. É hora, se eu comecei jogando pela esquerda, deixa eu ver como é que é abrindo o ponto pela direita. Se eu comecei jogando um pouquinho mais flat, deixa eu subir a altura da bola. Ou se eu subir muito a altura da bola, está ficando cômodo para o adversário, deixa eu baixar os slice, quebrando o ritmo. Então esses três primeiros games, é muito importante a gente já ter a leitura do jogo para daí na decorrência da partida a gente já saber o que fazer. Brincar com os efeitos do golpe, jogar a bola mais alta com bastante spin, para ela espirrar, abriando para a gente, variar com slice, fazer o adversário ajoelhar para bater. Isso vai minando aos poucos, os adversários vão descobrindo um ponto fraco e consequentemente vai conseguir entrar no jogo. Exatamente, isso daí. Antes de entrar na partida, eu gosto de analisar como que o meu adversário joga. Entendeu? Opa, o meu adversário é mais alto, não se mexe tão bem, tem um bom saque, ele tem dificuldade nas bolas um pouquinho mais baixas, ele tem dificuldade na corrida, entendeu? Então de repente eu vou estar avaliando bastante com esse slice, eu vou estar procurando ajustar o time da devolução, se o cara saca muito forte, deixa eu afastar um pouquinho mais, deixa eu ter um pouquinho mais de tempo. Opa, de lá de trás ele está saindo, comandando a primeira bola, eu vou tentar entrar bloqueando um pouquinho mais. Agora, se o adversário é mais baixo, um Schwarzman, uma carnice, a gente fala na linguagem do tênis, é que corre tudo, que volta tudo, muito regular, muito firme, contra-ataca muito bem, você procurar mexer nas alturas, você procurar trabalhar com os ângulos, e aí você vai medindo a sua tática de acordo com o cara do adversário que você vai jogar, entendeu? Bom, então acho que a gente conseguiu falar bem como iniciar um jogo, ou como deveria iniciar um jogo, se você está confiante, segue a tática, está dando certo, para que mudar em time que está ganhando? Começou mal? Opa, como que o cara joga? O que eu estou fazendo de errado? O que minha tática não está dando certo? Quais bolas ele está batendo que está me dificultando? E por que ele está conseguindo bater essa bola? Por que eu estou jogando essa bola lá? Exatamente. O jogo é muito reflexo das nossas ações, entendeu? Então se as nossas ações, ela está dificultando, consequentemente, vamos conseguir incomodar mais o pão. Se as nossas ações não estão incomodando o teu adversário, ele com certeza vai conseguir estar criando espaços na gente. Então só analisar. E análise, como eu disse aqui, tem que ser o mais rápido possível. Se está dando errado, já faz uma mudança. Se está dando certo, continue. Mas continue focado na partida, continue dentro do seu propósito, esteja pronto, porque o adversário do outro lado vai querer fazer uma mudança tática também. Então, de repente, você começa o jogo, está dando certo sua tática. O adversário muda no decorrer da partida, pode parar de dar certo sua tática. E aí você vai ter que começar a pensar também, vai ter que começar a jogar de acordo com a partida. Então é o que eu falo para a galera. E a gente fala bastante para ter isso juvenis aqui. Não tem muito tempo de ficar reclamando, entendeu? O jogo é pensado, o jogo é tático o tempo todo. Então a gente vai ter que ir administrando os buracos da partida aí. Consegui te ajudar, meu querido? Muito. Se a galera gostar, deixa bastante like. Vamos fazer um vídeo sobre meio de jogo também. Beleza. Então, galera, deixe bastante like aqui, compartilhe com os amigos, aquele seu colega de pulo que tem dificuldade para iniciar o jogo, que adora sair perdendo de 0,3, 0,4. Mande esse vídeo para ele. Dê uma força para a gente, se inscreva aqui no canal. E se der bastante like, e a galera gostar, vamos fazer um vídeo sobre meio de jogo, sobre o próximo passo. Beleza, Fê? Segue a gente no Instagram também. Manda abraço para a galera. Tchau.